Vamos unidos a cheira numa alegria sem fim Cantar como os passarinhos que esboaçam no jardim Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós Deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz Irmã Cheira tão querida, vem trazer-nos esta luz Que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus Irmã Cheira tão querida, vem trazer-nos esta luz Irmãos queridos, mais uma vez estamos aqui E ultimamente o nosso assunto é esse São as adulterações das obras de Francisco Cândido Xavier Adulterações estas promovidas pela Federação Espírita Brasileira E que não podemos deixar de falar Porque na realidade somos admiradores e nos colocamos também como cuidadores Das obras de Francisco Cândido Xavier Então isso é o quanto basta para que nós possamos assim Nos colocar como fiéis defensores desse patrimônio incalculável Que se chama Francisco Cândido Xavier e Emmanuel Hoje nós vamos tratar de trabalhar um pouco Aquilo que nós pensamos terem sido os motivos Que levaram a essa catástrofe dentro do movimento espírita brasileiro Então vamos, sem grandes delongas, vamos entrar diretamente no assunto Por que eu pensei em fazer isso? Porque dentro da minha modesta experiência Experiência de mercado, experiência como administrador E esta experiência principalmente de trabalhar numa grande empresa Numa das maiores cervejarias do Brasil E trabalhar ali com uma questão chamada recuperação de mercado Então quando nós trabalhamos assim Nós aprendemos que é muito mais fácil É muito mais fácil nós mantermos uma marca Trabalharmos essa marca Do que propriamente num determinado momento Deixarmos essa marca se perder Para que amanhã nós venhamos a precisar De realizar um trabalho que chamamos recuperação de mercado E recuperação de mercado ela acontece Todas as vezes que a sua marca perde a credibilidade Todas as vezes que alguma marca perde a credibilidade Ela precisa fazer a recuperação Ela precisa fazer a recuperação Esse trabalho de recuperação de mercado Então ficamos muito preocupados Quando observamos de uma forma Sentida de uma forma triste inclusive A perda dessa credibilidade Então nós vamos falar Nós vamos falar dos fatos Observamos os fatos E eles nos mostram Que até o final Da gestão de Nestor Mazotti Quem foi Nestor Mazotti? Nestor Mazotti foi o presidente Da Federação Espírita Brasileira Que antecedeu a César Perri E por que até a gestão de Nestor Mazotti? Porque Nestor Mazotti foi uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que na realidade se entregou ao movimento espírita Viveu várias adversidades Como confiou a amigos Viveu várias adversidades Teve vários problemas Teve vários problemas Mas lutava bravamente Até que num determinado momento Ele começou a adoecer 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 E chegou num ponto Que ele não teve jeito E ele então Teve que pedir Lamentavelmente Ele teve que pedir a sua exoneração Ora Então Nós vamos acompanhar essa questão Que Os grandes problemas Das obras Eles começam a partir de 2012 2013 A partir daí É que nós vamos realmente encontrar Os grandes problemas Como que a gente Pensa isso? Através das pesquisas Que o nosso grupo Já veio fazendo Já veio Se aplicando Trabalhando E nós Observamos Que entre 2012 E 2013 Iniciam-se Os grandes problemas Com as obras De Francisco Cândido Xavier E com as demais obras Também Com as demais obras Da mesma editora Então Nós temos que deixar claro Que até Ao final da gestão Nestor Mazotti O Nestor Ele não Tem Na nossa visão O mínimo problema Com isso Então Vamos continuar Ao final Já bem Pra frente Da gestão Do Nestor Mazotti Como ele era Um presidente De visão Uma pessoa Vocacionada A Federação Espírita Brasileira Ele Vindo o futuro Porque qual é o futuro Que as empresas Hoje Estão todas elas Aí trabalhando Com toda a força O processo De terceirização Então Neste finalzinho A Federação Espírita Brasileira Começou a fazer A proceder O processo De terceirização Do seu parque gráfico Começou a proceder O processo De terceirização Do seu parque gráfico Ora Quando nós Trabalhamos Com o pessoal próprio A gestão É uma Porque quando você Trabalha Com os seus Funcionários Quando você trabalha Com os seus Supervisores Os seus gerentes Ali na linha De frente A gestão É uma Agora Quando você Trabalha Com terceirizados É outra Gestão E você Tem que estar Atento Por quê? Porque na realidade O terceirizado Ele Simplesmente Faz o trabalho O trabalho Que você Fazia Só que Você fazia Um trabalho Dentro do seu Padrão De qualidade O terceirizado Ele tem O padrão De qualidade Dele Agora O gestor Ele não pode Acreditar No padrão De qualidade Do terceirizado Ele tem Que acompanhar Detidamente Fiscalizar Correr atrás Verificar Fazer com que As coisas Andem Conforme O padrão De qualidade Da sua Empresa E isto Neste processo De passagem Entre A edição Própria E entre A terceirização Nós podemos Falar Aqui Que faltou Podemos Falar Com todas As letras Que faltou Gestão Faltou Atitude Gestora E por que Que nós Podemos Afirmar Que faltou Atitude Gestora Por que Porque quando Pegamos Os livros Lá atrás 2012 2013 Eles Começam A apresentar Erros E nós Vamos ver Edições Recentes Já em 2018 2019 2020 Que Possuem Mais Erros E possuem Os Mesmos Erros Então Vamos Colocar Bem Claro Ninguém Conferiu Ninguém Conferiu Ninguém Olhou Ninguém Acompanhou Ninguém Vamos dizer Isto Ficou Entregue A Deus Dará E vamos Dizer Você Pega Uma Empresa Terceirizada Se lá Dentro Dessa Empresa Terceirizada Tiver Uma Pessoa Contra O Seu O Seu Produto Ele Pode Bagunçar O Seu Produto E se Você Não Tiver Acompanhando Na Realidade Esse Produto Vai Chegar Ao Seu Consumidor Final Bagunçado Agora O Terceirizado Ele Não É Dono Da Sua Marca Quem É Dono Da Sua Marca É Você Você É Que Tem Que Marca Aqui Em Minas Gerais Nós Dizemos Assim Quem Engorda O Porco É O Olho Do Dono Ou Seja É O Dono Que Cuida Se Ele Não Cuidar O Porco Vai Emagrecer Mesmo E Vai Ter Problemas Ora Então Quando Nestor Mazote Passa A Presidência Da Feb Assume A Presidência Da Feb O Senhor Antônio César Perri De Carvalho E Isso Lá Já Entre 2013 2014 Não E O que Que Nós Vamos Observar Na Internet E Eu Faço Questão Que Você Que Está Nos Assistindo Procure Na Internet Digite Lá Antônio César Perri De Carvalho E Você Vai Ver Vídeos Dele Falando Que Não Sabia De Nada Disso Ele Não Sabia Que Tinha Adulterações Que Tinha Alterações Ele Não Sabia Quanto Andava O Parque Gráfico Ora Ele Pega A Gestão Num Processo De Mudança Isso Não O Exime Da Responsabilidade Apesar De Ele Dizer Assim Faço Questão Que Vocês Procurem Os Vídeos Dele Antônio Perri César De Carvalho Faço Questão Que Vocês Procurem Os Vídeos Dele E Aí Vocês Vão Ver Que Inclusive Ele Fala Não Se Pode Alterar As Obras De Francisco Cândido Xavier Da Mesma Forma Outros Diretores Da Feb Exprimem Da Mesma Forma Exprimem Da Mesma Forma Então Quando Ele Fala Isso Nós Notamos O Desconhecimento Dele Quando Nós Ouvimos Outros Diretores Da Feb Falar Também A Mesma Coisa Nós Vimos Que As Alterações Não São Consenso Dentro Da Federação Espírita Brasileira Não São Consenso Então São Coisas Que Foram Articuladas Em Outras Cabeças Então Nós Não Podemos Aqui Deixar De Analisar A Gestão Do Parque Gráfico Do Parque Gráfico Da Feb Então Quando Nós Vamos Procurar A Gestão Do Parque Gráfico Da Feb Nós Vamos Encontrar Então O Nome Do Senhor Geraldo Campetti Nós Vamos Encontrar Então O Nome Do Senhor Geraldo Campetti Como Gestor Do Parque Gráfico Da Feb Aí Até Aí Tudo Bem Até Aí Tudo Tranquilo Trata Se De Um Biblioteconomista Que Tem Uma Biografia Uma Formação Acadêmica Olha Maravilhosa Agora De Formação Acadêmica O Inferno Tá Cheio De Formação Acadêmica Nós Temos Muitos Incapazes Aí Por Que Porque Na Realidade Uma Coisa É Você Ter Formação Acadêmica Outra Coisa É Você Entender De Gestão E Aliás Eu Gostaria De Colocar Aqui Uma Questão Dentro De Um Site Dentro De Um Site Que Eu Acredito Que Seja Até Do Senhor Campetti Ele É Intitulado O Escavador Então Dentro Desse Site Ele Diz Assim O Escavador Não Cria Não Cria Edita Ou Altera Conteúdo Exibido Não Cria E Não Altera Ora Não Altera Conteúdo Exibido Mas Como Que Você Geraldo Campetti Como Que Você Permitiu As Alterações E As Adulterações Que Nós Estamos Lidando Com Ela E Vista A Olhos Nus Ora Então Serve Para O Seu Site Mas Não Serve Para As Outras Coisas Aí É A Questão Serve Para O Seu Site Mas Não Serve Para Outras Coisas Então Nós Vamos Ver O Senhor Geraldo Campetti Numa Live Veja bem Numa Live Em Conjunto Com O Senhor Saulo Em Conjunto Com O Senhor Saulo Que É O Autor Do Evangelho De Emmanuel Então O Senhor Saulo Falando Verdadeiros Absurdos Sobre Emmanuel Aponto Queridos Amigos Aponto De dizer Que Emmanuel Fez Confusão Ora Senhor Saulo Senhor Geraldo Isto Atesta Que os Senhores Não Sabem Nada De Emmanuel E Quisar Não Sabem Não Entendem Nada De Doutrina Espírita Então Está Lá Faço Questão Que Os Senhores Procurem Também Na Internet Que Eu Não Vou Divulgar Site De Ninguém Aqui Não Vou Dar Moral Para Ninguém Faço Questão Que Os Senhores Procurem Na Internet Este Esta Live Promovida Pela Febre Onde Está Lá O Senhor Saulo E Está Lá O Senhor Campete O Senhor Saulo Falando Abobrinhas Falando Heresias Atrás De Heresias Mostrando Um Total Desconhecimento De Doutrina Espírita E Mostrando Um Total Desconhecimento Das Obras De Emmanuel Do Trabalho Maravilhoso De Francisco Cândido Xavier E Nós Vamos Ver Lá Na Telinha Ao Lado O Senhor Campete Com Aquele Sorrisinho Parecendo Aqueles Meninos Que Estão Ganhando Um Pirulito Ou Seja A Banana Cabeça Igual Aqueles Burrinhos De Presépio A Banana Cabeça Sorrindo Como Seja Concordando Não É Por Que Porque O Senhor Também Não Entende Nada De Emmanuel O Senhor Também Não Entende Nada De Doutrina Espírita Aquele Aquele Vídeo Aquele Vídeo Ele É Um Cabal Atestado Que Vocês Dois Não Entendem Patavina Daquilo Que Vocês Estão Fazendo E Falta Vocês Ter A Hombridade De Entenderem O Malefício Que Vocês Estão Fazendo Para Doutrina Espírita Tirar O Chapéu E Dartial E Não Continuar Prestando Esse Desserviço A Doutrina Espírita Isso É O Que Os Senhores Têm Que Refletir E Pensar Porque O Trabalho De Francisco Cândido Xavier O Trabalho Maravilhoso De Emmanuel Não Pode Ficar Expostos Não Pode Ficar Exposto A Tanta Mediocridade Me Desculpem A Franqueza Me Desculpem Imensamente A Franqueza Mas Infelizmente Não Tenho Outra Para Infelizmente Eu Não Tenho Outras Palavras Para Expressar Esses Acontecimentos Ora Então Pelo Que Eu Percebo O Amigo Não É Gestor Pode Ser Um Colaborador Muito Eficiente Mas Faltou Ao Senhor Campete A Competência De Gestão Ou Seja O Senhor Pode Ser Até Eficiente No Que Faz Agora O Eficaz Uma Coisa É O Gestor Eficiente Outra Coisa É O Gestor Eficaz Que O Eficiente Ele Faz O Eficaz Faz Faz Fazer Não É O Eficaz Ele Faz Fazer Então Na Realidade Vindo As Muitas Das Adulterações Vemos Que Os Terceirizados Não Não Foram Gerenciados Eles Não Foram Gerenciados E Se Foram Gerenciados Me Desculpem Mas Foram Pessimamente Gerenciados Produzindo Assim Isso Tudo Produziu Assim Prejuízos Doutrinários E Consequentemente Prejuízos A Imagem Da Instituição Federação Espírita Brasileira Na Vida Meu Amigo Não Basta Ser Eficiente Precisamos Todos Nós Sermos Eficazes O Tempo Todo Isto A Eficácia É A Marca Dos Grandes Gestores Daqueles Que Não Fazem Mas Eles São Exímios Em Fazer Fazer E Fazer Fazer Bem Ora Observa-se Aí Que O Senhor César Perri Ele Não Estava Preocupado Com O Parque Gráfico Na Sua Gestão Ele Se Preocupou Como Ele Mesmo Diz Ele Se Preocupou Com As Casas Espíritas Então Nós Passamos A Entender Que O Departamento Gráfico Da Feb Ficou O Tempo Todo Aos Cuidados Do Poderoso Campete Oh Deus Aos Cuidados Do Poderoso Campete Campete Primeiro Primeiro E Único Então Muda Capa Muda Diagramação Muda Design Muda Isso Muda Aquilo Até Aí Tudo Bem Até Aí Tudo Bem Ora Só Não Podiam Ter Mexido Na Essência Do Produto No Maior Patrimônio No Maior Dos Ativos Que A Federação Espírita Brasileira Possui Os Livros De Francisco Cândido Xavier Me Permitam Aqui Um Adendo Pessoal Eu Trabalhei Dezoito Anos Em Uma Das Maiores Cervejarias Do Mundo Mudamos Rótulos Seis Vezes Vou Repetir Mudamos Os Rótulos Seis Vezes Rótulos Mais Altos Mais Estreitos Rótulos Mais Largos Mais Curtos Mudamos A Tampinha Várias Vezes Mudamos De Engradado De Madeira Para Engradado De Plástico De Engradado Cinza Para Engradado Vermelho Para Letra Fechada Para Letras Abertas Na Realidade Mudamos Coisas Várias Vezes Mas Interessante O Produto Hoje Ele É Mais Líder De Mercado Do Que Nunca Sabe Por Que Ele É O Mesmo Ele É O Mesmo A A essência É A Mesmo O Gosto O Sabor O Sabor O Aroma A Cor Sabe Isto A Essência Desse Produto Ela Sempre Foi Intocável Quem Degustou Esse Produto Há Trinta Anos Atrás Hoje Degusta A Mesmo Qualidade Porque Se Mexe Em Qualquer Coisa Mas Não Se Mexe Na Essência Do Produto Para Que Não Se Perca A Qualidade Então Sabe Por que Eles Não Fizeram Isso Porque Na Realidade Todos Eles Todos Nós Daquela Época E Aqueles Que Nos Sucederam Para Frente Todos Sabem Do Valor Do Produto Que Possuem E Não Se Permitem Brincar Com O Ativo Mais Nobre Que Possuem A Qualidade Sabe Por que Porque Numa Empresa Privada Se Você Brinca Com Se Falta Gestão Sua Sobre O Produto No Outro Dia Você Está No Olho Da Rua Por que Porque As Empresas Privadas Elas Não Perdoam As Falhas Bom Nós Estávamos Falando De César Perri César Perri Criou Então O NEP Que É Um Núcleo Especial De Pesquisas E Lá Surgiram Vários Companheiros Lá Surgiram Vários Companheiros Que Trabalharam Vários Inclusive De Minas Gerais Vamos Dizer Mineiros Como Afonso Chagas Um Grande Amigo Que Possuímos Haroldo Haroldo Dutra Simão Pedro Wagner Pachão Então Eu Quero Acreditar Eu Acredito Que Esses Nomes Eles Não Caíram Dentro Da FEB Por Acaso Eu Acredito Que A Esta Época Quem Levou Esses Nomes Para Dentro Da FEB Foi O Presidente Da União Espírita Mineira Época Honório Honofre De Abreu Meu amigo Grande Amigo Né E Uma Pessoa Que Até Hoje Eu Tenho Um Carinho Especial Mas Apesar De Sermos Amigos Nós Não Podemos Desconhecer Né Os Malefícios Desta Gestão Porque Quando Ele Levou Esses Nomes Para Dentro Do NEP Nós Tivemos Inclusive O Perigo De Uma Falha Muito Maior Porque Na Realidade Honório Ele Ele Queria Emplacar Dentro Da FEB O Falso Emmanuel Ele Ele Queria Emplacar Dentro Da FEB O Falso Emmanuel Mas Não Sei Por Que Motivo Né Eu Realmente Não Sei Por Que Motivo Isto Graças Ao Senhor Bom Deus Isso Não Aconteceu E Mais Ainda Rendemos Graças A Deus Porque As Gestões Dentro Da União Espírita Mineira Foram Passando Tivemos Então O Presidente Kemper Que Atentou Para O Fato E Na Realidade Tirou O Falso Emmanuel De Catálogo E Não Só Tirou O Falso Emmanuel De Catálogo Ele Mandou Picotar Todos Os Livros E Jugar Na Lata De Lixo E Vai Aqui O Nosso Agradecimento E Mandou Jugar Na Lata De Lixo E Virou Uma Das Páginas Mais Tristes Da Nossa União Espírita Mineira Que Na Realidade Era A Publicação Desse Foi A Publicação Desse Falso Emmanuel Mas Em Tempo A União Espírita Mineira Agora Com Ele Mandou Picotar Tudo Jugar No Lixo Aí Alguém Fala Assim Mas Jairo E O Prejuízo A União Bancou O Prejuízo Mas Ela Não Deixou Que Esse Prejuízo Chegasse Ao Movimento Espírita Ela Não Permitiu Que Esse Prejuízo Virasse Um Prejuízo Dentro Do Movimento Espírita Então Nós Vamos Ver Esta União Espírita Mineira Fiel A Chico Xavier Amiga De Francisco Cândido Xavier Então Nós Podemos Dizer O Seguinte Que Em Administração Quem Assume Erros Tem Mais Possibilidade De Consertar Os Erros E De Fazer De Uma Forma Melhor Então O Presidente Ele Assumiu Que Havia Ali Alguma Coisa Errada E Não Cruzou Os Braços Ele Na Realidade Passou A Tomar Providência Não É Não Se Fechou Em Desculpismos Não Se Fechou Em Negativas E Não Se Fechou Ao Diálogo Não Se Fechou Ao Diálogo Embora Nem Precisou Diálogo Porque Ele Sendo Um Conhecedor Ele Sendo Um Conhecedor Profundo De Doutrina Espírita Um Amante De Chico Xavier Um Profundo Conhecedor De Emmanuel Não Precisava Ele Por si Só Apoiado Pelos Seus Diretores Ele Sepultou De Uma Vez Por Todas O Falso Emmanuel Bom Então Essa É A Primeira Parte E A Parte Lamentável Destes Grandes Equívocos Das Adulterações E Alterações Profundas Deste Desleixo Administrativo A Segunda Parte E Assim Essa Me Desculpe O Termo Eu Vou Classificá-la Como Escabrosa Assustadora E Digno De Lágrimas De Todos Nós Que Permeamos O Movimento Espírita Eu Quebrei A Cabeça Quebrei A Cabeça Pensei Pensei E com Muito Custo Eu Cheguei Então Ao Fio Do Novelo Como Que eu Cheguei Ao Fio Do Novelo Ora Um Amigo Ele Me Mandou Dois Vídeos O Primeiro Vídeo Era Do Senhor Saulo César Intitulado O Casal Que Faturou 2.2 Milhões No Nicho De Desenvolvimento Pessoal Esse Desenvolvimento De Marketing Ora O Casal Nesse Vídeo Faço Questão Queridos Amigos Que Vocês Entrem Na Internet E Procurem Esse Vídeo Procurem Esse Vídeo Ele É Intitulado O Casal Que Faturou 2.2 Milhões E Esse Casal Então Né É Ele Chegava A Faixa Preta Agora Ele Era A Faixa Preta E Isso Realmente Ele Deve Ser Conmemorado Porque Não É Para Qualquer Um Não É Para Qualquer Mortal Isso É Para Poucos E Vale A Pena Companheiros Assistir O Vídeo Até Para Que O Movimento Espírita Entenda Quem É Quem Nesse Processo E Nós Vamos Nós Vamos Lá Aliás Entenda Quem É Quem Entenda Também Um Pouco De Empreendedorismo Mas É Bom Observar Né É Bom Observar Né É Que Nesse Vídeo Né Nesse Vídeo Num Determinado Ponto Do Vídeo Ele Cita Ao Ao Entrevistador Uma Figura Bastante Familiar Para Ele Né Uma Figura Bastante Para Ele Que Num Determinado Momento Ele Lembrou De Um Amigo De Minas Gerais Veja bem Ele Lembrou De Um Amigo De Minas Gerais Que Estava Desenvolvendo Uma Tradução Da Bíblia E Ele Então Ele Diz ao Intervistador Que Ele Liga Para Esse Amigo E Aí Começa Tudo Né E O Entrevistador Diz Assim Então Casou As Ideias Casou As Trevas Se Encontraram Casou As Ideias Né É Na Realidade Era Tudo Isso O Empreendedorismo Ele Né Ele É Assim Ele Não Pensa Na Realidade No Que Ele Está Lidando Ele Pensa No Faturamento Ele Pensa No Faturamento Movimento Espírita Assista A Esse Vídeo Vou Repetir O Casal Que Faturou 2.2 Milhões Não É No Nicho De Desenvolvimento Pessoal Não É Esses Desenvolvimento De Marketing Aí Essas Plataformas Não É Faça Questão Que Vocês Assistam Para Que Vocês Então Entendam O Que Nós Estamos Falando Por Que Porque Quando Nós Falamos Assim Que Alterou A Passagem Do Evangelho Tal Alterou A Passagem Do Evangelho Tal Alterou A Passagem Do Evangelho Tal E Quando O Senhor Saulo César Aparece Numa live Com o Senhor Campete Ele Tenta Desclassificar Emmanuel Colocando Emmanuel Como um Burro Uma Besta Quadrada Isso Sem tirar Nenhuma Letra Sem tirar Nenhuma Letra Então Então É É Por Isso Porque Na Realidade Interessava Aos Planejamentos Interessava Aos Planejamentos De Marketing Não Interessava A Dignidade Do Produto Francisco Cã Não Interessava A Dignidade Do Produto Francisco Cândido Xavier Emmanuel Era Uma Coisa Supérfula Emmanuel Era Um Nome Para Se Colocar Na Capa Porque O Importante É Vender O Importante É Vender Faço Questão Que Os Senhores Assistam A Este Vídeo Olha Meus Queridos Irmãos A Alegria Do Nosso Sauro O Nosso Faixa Preta Com 2.2 Milhões Era Tão Grande Com Os Projetos Que Sinceramente Eu Passei A Entender Os Acontecimentos Por Que Eles Levaram Esse Titanic Para Feb Quer dizer O Titanic Já Afundando Ele Já Afundou Por Que Eles Levaram Esse Titanic Para Feb Por Que Porque O Médio Francisco Cândido Xavier O Espírito Emmanuel Qualquer Um Que Cola O Seu Nome A Sua Imagem A Emmanuel E A Francisco Cândido Xavier Isso É Investimento Sem Risco Aqui em Minas Nós Acostumamos A dizer Assim Isso É feijão Sem Bicho Pode Investir Que Não Vai Dar Problema Eu Sinceramente Eu Lembrei Da Figura Daquele Bispo Carismático Chamado Edir Macedo E Os Seus Vídeos Estão Aí Na Internet Para Quem Quiser Assistir Existe Um Vídeo Que Ele Adentra Lá Ao Palco Ele Ia Fazer Uma Conferência E O Público Efuziante Bate Palmas Palmas E Ele De Repente Para De Forma Enérgica Decidida Manda O Público Parar Ele Manda O Público Parar E Diz Assim De Forma Firme Deus Não Precisa De Palmas Ele Quer Que Vocês Enfiem A mão Nos Bolsos E Deem Dinheiro Ou Dinheiro A Qualquer Preço Em Qualquer Situação Dinheiro 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 Muitos Poucos Estão Se Lixando Para O Pensamento De Emmanuel Para O Trabalho Magnífico De Francisco Cândido Xavier Estão Preocupados Em Colar Os Seus Nomes Nestes Tesouros E Canibalizarem Para Si A Imagem A Imagem Da Doutrina Espírita Estão Muito Pouco Preocupados Com Essa Essência Chamada Doutrina Espírita Ora Se Nós Casarmos Todas Estas Questões Falamos Lá Atrás Do NEP E Sabemos Que o Senhor Saulo César Foi um Dos Últimos A Entrar Para A Equipe Do NEP E Acreditamos Que foi lá Que ele Conheceu Haroldo Dutra Ou seja O nosso O Juiz Meretíssimo Haroldo Dutra Que na Realidade Quando Começou O seu Trabalho Aqui Em Minas Nos Encheu Os Olhos Nós Víamos Em Haroldo A Nova Referência Para A Doutrina Espírita Mas Gostaria Também Que vocês Procurassem Na Internet Um Outro Vídeo Né Existe Um Vídeo Aonde Haroldo Dutra Começa A É um Vídeo De Divulgação De Um Curso Não Temos Nada Com Isso O Curso Não É Dele É O Curso Digo O Curso Não Tem Nada Nós Não Temos Nada Com Isso O Curso Pertence A Ele Assistiu O Curso Até O Final Em Momento Algum Ele Fala De Doutrina Espírita Em Momento Algum Ele Fala De Doutrina Espírita Mas Ficamos Tristes Com A Sua Ficamos Tristes Com A Sua Conduta Ficamos Triste Parece Entendo Que a Parceria Dele Com o Senhor Saulo César Deu Certo Por 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 Aroldo Ele Saiu Daquela Simplicidade Anterior Daquele Aroldo Que nós Conhecíamos Lá Atrás E Entrou Numa Outra Vibe Nesse Vídeo Ele Começa A Apresentar O Seu Produto E Nós Vimos Ali Uma Questão Totalmente Plástica Uma Questão Simplesmente De Marketing Digital Durante Todo O Transcurso Ele Vinde O Seu Produto Focado Em Dinheiro Mas Você Pode Pagar Se Seu Marido Não Deixar Aí Ele Dá A Solução Se Você Não Tiver O Dinheiro Nós Dividimos Por Várias Vezes Se Isso Faz Aquilo Se Isso Faz Aquilo Certo É Que A Tônica Do Vídeo Nós Vemos Que O Vídeo É Um Vídeo Empreendedorista E Vemos Que A Tônica Do Vídeo É Dinheiro E Eu Tenho Certeza Absoluta Que Foi Esse O Titanic Vendido Para Feb E Que Foi Esse O Titanic Que O Senhor Campete Comprou E Colocou Na Feb E Bancou Dentro Da Feb Não Se Importando Com Esse Com O Monstro Que Tava Ali Não Se Importando Com O Risco E Ainda Vem Fazer Uma Live Um Falando Uma Série De Asneira E Ele Lá Igual Menininho Feliz É Aquele Sorrisinho De Concordino Meu Amigo O Senhor É Gestor Do Parque Gráfico Da Feb Sobre O Senhor Caem Todas As Responsabilidades Caem Todas As Responsabilidades Ora Na Realidade O Que Que Nós Quando Vínhamos Aquele Vídeo Ficamos Tristes Ficamos Tristes Por quê? Porque Infelizmente Não Estava Ali Mais O Haroldo Que Nós Conhecíamos O Haroldo Que Nós Conhecemos E Que Nós Passamos A Admirar Dentro Do Movimento Espírita Que Nós Passamos A Admirar Dentro Do Movimento Espírita Então Na Realidade Alguém Pode Me Perguntar Assim Jair Mas O Que Que Você Tem Com Isso Ele Estava Apresentando Um Produto Dele Ele Estava Fazendo Marketing Daquilo Que É Dele Você Não Tem Nada Com Isso Não Eu Não Tenho Nada Com Isso E Não Estou Denegrindo Aqui O Produto Dele A Pessoa Dele Eu Muito Mais Pelo Contrário Nós Queremos Que Ele Reflita Nós Queremos Que Ele Reflita Nós Queremos Que Ele Reflita Porque É Um Dos Grandes Valores Do Movimento Espírita Não Não Podemos Negar Isso Não Podemos Negar Isso Agora Que Naqueles Momentos Nós Passamos A Lembrar Daquele Pastor Também Que Usa Aquele Chapelão E Que Muitas Vezes Fala Assim É Vamos Passar A Maquininha Agora Está Na Hora De Passar A Maquininha Ora Doutrina Espírita Não É Isso Por Que Eu Trago Essa Questão Para Análise Eu Trago Essa Questão Para Análise Por Que Porque O Que Que Há Ali Quando O Senhor Campete Faz Aquela Live Com Senhor Saulo São Duas Pessoas Da Federação Espírita Brasileira Vou Repetir Duas Pessoas Da Federação Espírita Brasileira Ou Ou seja Pessoas Que Quando Nós Vimos Que Quando Nós Ouvimos Nós Vimos E Ouvimos Doutrina Espírita E Quando O Nosso Haroldo Conduz Dessa Forma Nós Também Vimos E Ouvimos Doutrina Espírita Porque Não Tem Como Nós Separarmos As Imagens De A Ou As Imagens De B Da Doutrina Espírita Então Nós Temos Que Ter Muito Cuidado Porque Porque Na Realidade Nós Somos Aonde Quer Que Nós Vamos As Pessoas Nos Vem Como Espíritas E As Pessoas Nos Vem Como Sendo O Espelho Da Doutrina Espírita Nós Podemos Fazer O Que Fizermos Mas Naquilo Que Nós Fizermos Nós Temos Que Estar Preocupado Com A Imagem Da Doutrina Espírita Não Só Diante Aos Espíritas Mas Principalmente Diante Ao Mundo A Coletividade A Sociedade Veja Bem Outro Dia O Congresso Nacional Criou Uma Nova Medalha Chamada Medalha Chico Xavier Olha O Nome Desse Artivo Olha O Nome Desse Homem Francisco Cândido Xavier É Uma Medalha Em Minas Gerais E Hoje Se Torna Uma Medalha Nacional Nós Temos Que Zelar Por Esse Patrimônio Nós Não Podemos Deixar Qualquer Um Desdizer E Desmerecer Esse Patrimônio Nós Não Podemos Me Permitam Diz Que A Gente Não Pode Contar Casos Pessoais Mas Fica Aí Para Experiência De Todos Inclusive Dos Médios Que Estão Nos Ouvindo Nesse Momento Certa Vez Eu Dentro Da Minha Área Dentro Da Minha Profissão Eu Comecei A Escrever Um Livro E O Título Desse Livro Era Sem Dúvida Alguma Nossa Vida Nossas Escolhas Eu Comecei A Escrever Como Como Um Psicólogo Então Eu Estou Escrevendo Escrevendo Desenvolvendo Tinha Toda Minha Temática Já Armada Num Determinado Momento Eu Ia Fazer Uma Citação Não Fiz Pensando Assim Eu Estou Escrevendo Para O Público Leigo Então Eu Não Vou Colocar Nesse Trabalho Passagens Opiniões Espíritas E Estou Escrevendo Ali Escrevendo Abstive Daquele Pensamento Quando Eu Levantei A Cabeça Estavam Na Minha Frente Os Espíritos Palminha E Sheila Muitos Conhecem Palminha E Eu Acredito Que Todo Espírito Conhece A Nossa Veneranda Sheila Então Eles Me Olhavam E Eu Notei Que Eles Estavam Tristes Ao Me Vir E Eu Então Disse Né Assim Né Que Alegria Tê-los Aqui E Tudo E Palminha Disse Sim Precisamos De Uma Reflexão Sua E Eu Disse Prontamente Querido Irmão E Ele Me Disse Assim Por Que Que Você Pensou Olha Veja Bem Eu Escrevi Num Trabalho Pensei Eles Captaram Aonde Estavam E Vieram Imediatamente E Eu Vou Dizer Assim Imediatamente Ao Meu Socorro Para Que Eu Não Falisse Como Médium Como Espírita E Aí Palminha Me Disse Assim Por Que Você Vai Sonegar Uma Informação Espírita Maravilhosa Eu Disse Assim Mas Irmão Palminha Eu Estou Escrevendo No Intuito De Chegar Ao Público Leigo E E E Aí Ele Me Disse Assim Ora Você Estão Então Está Levando O Mundo Para O Mundo Não Seria Melhor Não Seria Mais Objetivo Mais Misericordioso Se Você Então Entremeasse As Suas Ideias Como Um Psicólogo E Julgasse Nestas Ideias A Segurança E A Maravilha Da Doutrina Espírita Desta Forma Você Estaria Levando Ao Mundo As Reflexões E Morredouras Da Doutrina Espírita Confesso Aos Senhores Que Nesse Instante Eu Fiquei Mudo Porque Aquela Opinião De Palminha Não Batia Com A Minha Opinião De Jairo E Eu Então Disse A Ele Assim Fale Olha Mas Na Realidade Eu Queria Fazer Um Trabalho Diferenciado Um Trabalho Que Fosse Meu E Aí Disse A Ele Assim Até Irmão Palminha Para Que Eu Pudesse Então Vender Esse Trabalho Já Que Eu Tenho Duas Livrarias Que Já Me Disseram Que Se Eu Produzir Qualquer Coisa Como Psicólogo Elas Estão Interessadas No E Aí Querido Amigo Seria Mais Vamos dizer Assim Um Faturamento Para E Nesse Instante A Nossa Veneranda Sheila De Uma Forma Incisiva Me Disse Assim Esse Direito Você Não Tem E Eu Disse A Ela Como E Ela Disse Assim Você Só Teria Esse Direito Se Você Conseguisse Hoje Desvincular A Sua Imagem Da Doutrina Espírita Porque Ainda Que Você Não Coloque No Seu Trabalho Nada De Doutrina Espírita As Pessoas Verão O Seu Trabalho Como Um Trabalho Espírita Porque Você Na Sua Embalagem Você É Jairo Avelar Espírita Você É Jairo Avelar Da Doutrina Espírita Me Permita Querido Irmão Ela Me Disse Um Conselho Não Surge A Sua Trajetória Com Esse Tipo De Atitude Principalmente Em Se Tratando Do Fator Dinheiro Porque Na Realidade Este Querido Irmão É Um Direito Que Você Não Tem Mais Na Medida Em Que A Sua Produção Ela Não É Isenta Daquilo Que A Doutrina Espírita Te Oferece Gratuitamente E o Ditar E a Fala Do Nosso Mestre Diz Assim Dai De Graça O Que De Graça Recebestes Eu Sinceramente Naquele Momento Eu Fiquei Assim Primeiramente Pasmo Segundo Eu Fiquei Envergonhado Comigo Mesmo Por Que Porque Depois Das Minhas Reflexões Eu Vi Que Estes Dois Amigos Espirituais Palminha E Sheila Eles Ouviram O Meu Pensamento E Se Preocuparam Com Ele E Numa Segundo Numa Fração De Segundo Eles Vieram Em Meu Socorro Para Que Eu Não Cometesse Um Ergo Olha Não Cometesse Mais Um Erro Erro Esse Que Muito Possivelmente Ao Retornar Retornaria Ainda Mais Falido Retornaria Ainda Mais Complicado Então Graças A Deus Naquele Instante Eu Disse A Palminha E disse A Sheila Olha Até me Desculpe Mas Eu Disse Aos Dois Falei Olha Eu Não Tenho Como Agradecê-los Pelo Carinho Pela Preocupação Que Vocês Estão Tendo Comigo Pelo carinho Pelo carinho Pela preocupação Que Vocês Estão Dirigindo A mim Para que Eu Possa Continuar Atravessando Essa Encarnação De uma Forma Mais Equilibrada De uma Forma Mais Tranquila E Simplesmente Chorei Aliás Outro dia Minha esposa Disse assim E o projeto Você não me mostrou mais Como ele anda Eu falei assim Ele está em Standby Por enquanto Porque na realidade Sinceramente Eu fiquei com Vergonha De contar Para ela O acontecido Então nós Vamos vindo Queridos amigos Queridos irmãos Que doutrina espírita É uma coisa Muito mais séria Do que nós Pensamos Muito mais Profunda Do que nós Pensamos Não é Nós Entramos Para a doutrina Espírita Viajamos Tempos E tempos Até que Essa doutrina Passe a Entrar em Nós Mas o Grande desafio É fazermos Essa doutrina Sair De nós Sair De nós Como? Através Dos nossos Atos E aí Os dois Amigos Espirituais Preocupados Que eu não Misturasse As minhas Coisas Pessoais As minhas Coisas Mundanas E nós Somos Obrigados A ouvir O senhor Saulo Dizer Também Numa Live Que eles Alteraram Sim Os versículos De Emmanuel Porque eles Queriam Atingir O público Católico E o público Evangelho Senhor Senhor Saulo Tenha Mais Lisura Com o Trato Espírita Tenha Mais Cuidado Com a Doutrina Espírita E Principalmente Tenha Mais Cuidado Com o Senhor Porque nós Estamos aqui De passagem Esta Não é a Verdadeira Vida Nós vamos Retornar Ao mundo Espiritual E lá Ninguém Vai nos Perguntar Se nós Somos Faixa Preta Faixa Rosa Faixa Azul Se nós Ganhamos Um Milhão Dois Milhões Três Milhões Eles vão Simplesmente Averiguar Os Nossos Atos O que Fizestes Com os Tesouros Que eu Te emprestei Está na Parábola De Jesus O que Fizestes Com o Tesouro Que eu Depositei Sobre a Tua Guarda Ora É importante É importante Nós Pensarmos Nessa Questão Então eu Falava Desse Titanic Que são Essas Obras Que estão O pensamento De Emmanuel E eu Pergunto Assim Quem comprou Essa ideia O senhor César O doutor César Perri Ele Ele Que bancou Essa ideia Ou foi O doutor Geraldo Campetti Ora Ou foi César Perri E Geraldo Campetti Ora Comandante Godinho Presidente Da Federação Espírita Brasileira O senhor Nos deve Essa resposta Porque eu Acredito Que não Foi o senhor Que comprou Porque esta Ideia Ela já Chegou Para o senhor Pronta Formatada Então Eu pergunto Ao CFM Ao Conselho Federativo Nacional Esse Titanic Foi levado A apreciação Dos senhores E se foi E se foi Qual foi a reação Do CFM E pergunto Mais Quem Quem Bancou Esse Desserviço Quem Bancou Esse Desserviço A doutrina Espírita Nós Precisamos Saber E ainda Tem uma Outra Pergunta Esse Titanic Foi Levado Ao Conhecimento Das Federativas Foi Arguido As Federativas Estaduais Sobre Esse Trabalho De como Ele Estava Sendo Feito Das Alterações Das Adulterações Que ele Trazia Em si Eu Sinceramente Eu Acredito Que Não Sinceramente Eu Acredito Que Não Então Na Realidade O Que Que Nós Estamos Diante Uma Situação Difícil Porque Quem Comprou Esse Titanic Lá No Varejo Final Vai Ficar Com Prejuízo Vai Ficar Com Prejuízo Por Que Porque Está Dentro De Uma Obra Totalmente Descaracterizada Totalmente Fora Dos Padrões Doutrinários De Lógica De Razão E De Bom Senso Então Sobram As Federativas Que Devem Ter Esse Titanic Em Estoque E Eu Pergunto O Seguinte Fazer O Que Com Esse Estoque Continuar Repassando Ele Para O Público Ora Duas Alternativas Ou Se Embala Tudo E Se Devolve Para O Senhor Campete Lá No Parque Gráfico Da Feb E Ele Vai Ver O Que Ele Faz Com Isso Ou As Federativas Amargam Com O Prejuízo Que Já Tiveram Outro Dia Conversando Com Um Amigo De Dentro Da União Espírita Mineira Ele Me Disse Ao pé Do Ouvido E Me Disse Assim Olha Já Tiramos Da Prateleira Parabéns União Espírita Mineira Ele Me Disse Já Tiramos Da Prateleira Agora Ele Não Me Disse Que Fim Vai Ser Dado Será que Vai Ser Dado O Mesmo Fim Que O Can Perdeu Será que Vai Picotar Tudo E Jugar Fora Ou Será Não Sei O que Eles Vão Fazer Mas Na Realidade Estamos Dentro De Um Impasse Muito Grande Sinceramente Sinceramente Agora Estou Finalizando Estou Providenciando Estou Lançando Essa Ideia De Uma Caravana A Uberaba Para Que Ora Eu Queria Conversar Com Higino Porque Fiquei Sabendo Que Ele É Que Deu Uma Autorização Para Que Esse Trabalho Pudesse Acontecer Mas Essa Autorização Tem Prazo De Vencimento Então Nós Precisamos Correr Ao Higino Mostrar Ele Mostrar A Ele O Que Foi Publicado Mostrar A Ele O Desserviço Mostrar A Ele As Complicações Doutrinárias Levadas A Efeito No Trabalho Bendito De Francisco Cândido Xavier E Pedir A Ele Para Que Não Renove Essa Concessão Porque Assim Nós Poderemos Então Dormir Tranquilo O Titanic Acabará De Afundar Queridos Amigos Queridos Irmãos Ficamos Por Aqui Eu Prometi Fazer Uma Live Semanal Sobre Estas Questões E A Próxima Live Que Nós Vamos Fazer O Próximo Vídeo Que Nós Vamos Postar Ele Já Está Até Pronto E Ele É Sobre A Obra Boa Nova Que Nós Mostraremos Detalhe A Detalhe Estudaremos Detalhe A Detalhe As Adulterações Ocorridas Nesta Obra Rogo A Deus Rogo A Jesus Que Se Apiede Do Movimento Espírita Que Nos Dê Forças Para Vencer Essa Etapa E Rogo A Maria De Nazaré Esta Nossa Mãe Tão Querida Que Nos Permita Continuar Na Vanguarda Continuar Apostos Neste Trabalho Em Defesa Da Obra De Francisco Cândido Xavier Em Defesa Da Obra Majestosa De Emmanuel Jesus Sempre Conosco T T T T T T T T